dos artesãos, dentro do chapeleiro, assim como os demais artesanatos também. Outro sonho nosso aqui, né, que esse aqui era pra estar em primeiro lugar, mas tá em sexto, que foi a questão de um trabalho dentro da segurança pública, no município. Eu sei que você já, de cara, é um defensor da segurança, tem as indicações, tem os projetos. Mas, assim, hoje a violência deixou de estar só na capital, nas cidades grandes, e estão vindo para o interior, estão migrantes, na dúvida. Então, a gente tem que ver o que a gente pode fazer. Será que só o vídeo monitoramento? Será o aumento da demanda da quantidade de pessoas? Será que o armamento é o suficiente? Então, esse aqui, eu não detarei muito, porque você é mais especialista do que ele. E nessa luta, tudo que eu tô pedindo, eu peço um cópia, né, ao nosso senador, pra poder brigar. Você tem oito anos pra poder conseguir pra gente, né, senador? Algumas coisas, o capitão tem quatro anos, mais quatro, se Deus quiser. E o que a gente pensa é que realmente seja dado o retorno pra população. Eu acho assim como a aflição, né, de Massapê, são em vários outros municípios do estado do Ceará. Então, eu queria, assim, a gente sabe que as coisas não acontecem da noite pro dia, não é só estalar os dedos. É uma luta muito grande, mas a intenção é fazer com que a gente consiga dar o retorno à população que votou em mim, à população que votou em vocês, mesmo àquelas populações que não votou, mas que crê na ideia de mudança pra gente mostrar uma melhoria dentro de Massapê. Muito bem, aí o vereador Rogério Emanuel, nós vamos aqui conversar com o senador Eduardo Girão. E eu observava, senador, no momento em que o senhor dizia que sua briga aqui no Ceará foi uma briga de Davi contra Golias. Nós estávamos transmitindo aqui a votação, aqui na Rádio Serra Verde, e naquele momento a gente falava muito, rapaz, a surpresa dessa campanha, sem dúvida alguma, é o senador Eduardo Girão, e a gente acompanhava também os sites de emissoras de Fortaleza e de outros municípios, e todo mundo dizia exatamente a mesma coisa. O senhor acredita que isso se deu, senador, exatamente por conta desse desejo de mudança, esse desejo de mudança que começou por Brasília, se estendeu também para o estado do Ceará e para os demais estados brasileiros? Olha, Paulo, primeiramente, parabéns pela sua voz. Obrigado.